Música Superior Tribunal de Justiça adere a acordo para assegurar pleno acesso à justiça na Amazônia Legal. Levar cidadania a quem não tem. Essa é a ideia do projeto Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal, que vai atender pessoas com pouco acesso a serviços básicos do poder público. Essa força-tarefa foi firmada pelo Termo de Cooperação Técnica 3 de 2023, que tem a participação do Conselho Nacional de Justiça, Conselho da Justiça Federal, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Conselho Nacional do Ministério Público. Órgãos do Poder Judiciário, como o Superior Tribunal de Justiça, do Sistema de Justiça e do Poder Executivo Federal, Estadual e Municipal, também aderiram ao acordo. O que se vê na Amazônia é a falta do serviço público por conta da dificuldade logística. Então só de uma forma integrada é que a gente consegue prestar melhor, porque no mesmo momento aquele cidadão vai ter um pool de serviço à sua disposição e também a gente consegue otimizar custos, porque não é fácil chegar em algumas localidades da Amazônia. Mais de 30 órgãos estão participando do mutirão que vai ser realizado em São Félix do Xingu, no Pará, entre os dias 17 e 21 de julho. O município está localizado a 1.050 quilômetros da capital do estado e faz parte da Amazônia Legal, a área que corresponde a cerca de 60% do território brasileiro e engloba os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. Com a implementação dos serviços da justiça itinerante, o Poder Judiciário vai poder propor aperfeiçoamentos relevantes para ampliação do acesso à justiça e para a prestação jurisdicional para aquelas pessoas que se encontram em condições de vulnerabilidade econômica, social e geográfica. Por causa da dificuldade em se chegar ao município de São Félix do Xingu, a juiz auxiliar da presidência do CNJ explica que as demandas vão ser atendidas durante os cinco dias de visita na região. As ações serão recebidas na itinerância e na própria itinerância elas serão julgadas. Então, naquele mesmo momento, a ideia é que se recebam os pedidos previdenciários e também haja o julgamento deles. Tanto que aí tem um grande apoio do NSS que ele vai levando uma equipe para fazer toda a pesquisa relacionada àqueles segurados para fornecer elementos para os seus representantes, para os seus procuradores federais, para que eles atuem ali naquele feito. A partir de 2024, o projeto deve ser ampliado para duas cidades visitadas por ano.